A empresa gaúcha de rodovias anunciou um investimento para melhorar os serviços de atendimento de acidentes nas estradas administradas por ela. Só para a compra de materiais e equipamentos do SAMU vão ser um milhão de reais em recursos disponíveis. Além disso, haverá a contratação de 400 novos bombeiros. Das 11 praças de pedágio que ficam em rodovias estaduais e que passaram a ser administradas pela empresa gaúcha de rodovias, só oito possuíam ambulâncias. De acordo com o governo do estado, o serviço não era suficiente. A EGR promete aumentar o número de ambulâncias e diminuir a distância percorrida para o atendimento de acidentes. Estamos otimizando o serviço de atendimento da SAMU, das UTIs móveis, para que nenhuma ambulância percorra uma distância maior do que 50 quilômetros, que é o que acontecia anteriormente aqui no estado. Os municípios recebem mais um reforço. Então, Rio Pardo recebe mais uma unidade, Guaíba recebe mais uma unidade, Butiá, que não tinha, passa a receber e Vacari é o mesmo. Os bombeiros também vão receber investimentos. Vão ser 31 novos veículos de resgate, além de três que foram recuperados. A EGR vai ressarcir o estado pelos gastos decorrentes com esses serviços. E nos próximos 18 meses, a empresa deve investir mais 200 milhões na infraestrutura das estradas. Os recursos do pedágio, eles vão hoje servir também para aumentar a capacidade que tem o governo nessas godovias, nesses municípios, de atender a população. A partir de hoje, o Centro de Informação Turística, localizado na loja 99, térreo do Mercado Público, volta a realizar a venda de passagens para City Tour, Linha Turismo em Porto Alegre. Os ingressos estarão disponíveis apenas no chalé da Praça 15, na capital, nos períodos de 20 de janeiro a 4 de fevereiro, de segunda a sábado, das 9h às 6h da tarde. O bilhete custa R$ 18,00 em dias úteis e R$ 20,00 aos finais de semana e feriados. Um objeto simples que ajuda a localizar crianças perdidas na praia. A ação de conscientização da Brigada Militar, realizada há quase uma década, com distribuição de pulseiras identificadoras para os pequenos. A criança entra na água, brinca e, quando sai, não encontra os pais. Ou, ao contrário, os pais estão tranquilos na praia e, num segundo de distração, o filho desaparece. Com apenas 5 anos de idade, Sara conhece bem esse drama. Tanto que sabe contar por que usa sempre uma pulseira de prata com seu nome e o telefone da mãe gravados. Eu vou para a escola, vou para o mar, vou para o meu colégio, vou em qualquer lugar. Eu estava na praia em Florianópolis, em Canasvieira, e ela saiu para o mar, ela se distanciou deles, e quando ela olhou para trás, ela não achou mais ela sentada na praia, né? Aí a minha filha foi atrás, quando viu, conseguiu pegar ela chorando, apavorada, e, bah, ela se agarrou na mãe dela e disse que nunca mais ia sair perto da mãe dela, né? Foi onde é que a gente conseguiu fazer essa pulseirinha de prata, com o nome dela e com o telefone da mãe dela. Para evitar os traumas que esse tipo de situação pode provocar, uma equipe da Brigada Militar vai a campo entregar as pulseiras e orientar pais e filhos sobre como agir em caso de desencontros. A pulseirinha tem o nome e o telefone de contato. Ele pode ou efetuar a ligação diretamente para a pessoa, o pai ou o responsável, ou levar essa criança até a guarita do Salva-Vida, que será alisteada a bandeira azul e o Salva-Vida entrará em contato com a pessoa, o responsável da criança. O acessório também está disponível nas casas da Brigada Militar, em Capão da Canoa e Tramandaí, e nas guaritas de Salva-Vidas, nos locais de maior fluxo de pessoas. Esta família de Lajado gostou da ideia. No primeiro dia que a gente chega aqui na praia, a gente já se sente bem mais seguro em relação a isso. Além de ficar perto de uma guarita, pela segurança da gente, agora com esse sistema ali, então fica melhor ainda. Para que serve essa pulseira então? Para quando a gente se perder, ir para uma guarita e achar os pais, eles vão sinalizar. Daciele participou de uma simulação com a filha, porque já sentiu a pior das sensações para uma mãe, em outro veraneio, com o filho maior. O sentimento é desespero e medo, muito medo. Eu sabia que ele não ia entrar na água, porque ele tinha medo da onda, mas ao mesmo tempo eu tinha medo que ele entrasse. Foi o meu irmão, que estava mais calmo, que saiu a caminhar e encontrou ele. Ele já tinha ido, já estava bem distante, um bom caminho andado. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho